Camutanga Contento foi Você trouxe a alegria de volta Aos caba que tava sofrendo muito os anos aí Cleidson Andrade de Souza Ou... Valeu, queco Como é que é? Como é que? Você chamou ele do que? Queco Queco? É É o apelido dele aqui Pra gente ele é queco Pra onde vem esse apelido queco? Desde criança E no futebol Eu toço muito pelo meu amigo Camutanga Que enfrenta essa guerra, né? Tudo começou com os pés descalços E pedras sendo usadas como traves Na rua São Sebastião Justamente quando ele nasceu Que foi menino O pai dele ficou doidinho Disse que ele ia ser jogador E acreditava que quando ele crescesse ia jogar Aí eu sempre lutando A primeira luta foi pros vizinhos Deixarem o filho jogar Era um menino que perturbava na rua Por jogo, né? Que aconteceu que o pessoal aí pedia pra mim Botar ele pra dentro Contra tudo E todos Camutanga nunca deixou de tentar A gente saia puxando os meninos E ele sempre ficava por último A gente nunca deixava ele jogar, não Diferentemente de outros atletas profissionais O Camutanga, quando garoto Não teve uma formação em categorias de base Até por isso, demorou um pouco pra ser descoberto por algum clube de futebol Isso só foi acontecer aos 17 anos de idade Quando o Camutanga Teve que sair daqui No estádio municipal Doutor José Hardman Camutanga foi visto no apelado Pelo Gil Eu fui pro autoesporte Recebi o convite do autoesporte Aí falei com o treinador lá Pra levar o Camutanga pro autoesporte Já diretamente pro profissional do autoesporte E aí que ele engatilhou na carreira E graças a Deus hoje é ídolo do Nauta Depois Desceu do profissional E foi jogar na base do esporte Ainda passou por Bangu Pesqueira Vitória de Santo Antão CSA E Santa Rita de Alagoas Aí disse Amanhã Eu não sei se Meu nome vai ser Cleidson Se vai ser Andrade Se vai ser Souza Aí foi quando ele Tava na base do esporte O pessoal lá botou o nome dele Camutanga E continuou Camutanga Algumas vezes tentaram mudar o nome Eu disse Não, vai manter esse nome Camutanga E a maior felicidade De ver o aeroporto No dia que eu cheguei lá Gritando Meu nome O estádio também Então aí Isso é fruto de trabalho Cleidson na certidão de nascimento Queco na infância Camutanga no futebol Mas também poderia se chamar Resiliência No jogo do acesso Quando o pai Sandu já estava na frente Ele não se deu por vencido E salvou em cima da linha O que poderia ser o gol do acesso Dos paraenses E na final dos aflitos Marcou um dos gols Da vitória do Rubra Sobre o Sampaio Correia Superou a má vontade De quem não queria ver ele jogando na rua Superou duas graves lesões no joelho E superou a desconfiança No início desta temporada no Náutico Eu tenho um sentimento de orgulho De orgulho de nunca ter desistido Do meu sonho Eu também passo isso para as pessoas da minha cidade Que quem tem um sonho não desista Porque ele pode se tornar possível Pode se tornar realidade Com seu trabalho Com seu desempenho Campeão pernambucano na temporada passada Depois de 13 anos de seca do Náutico E agora campeão brasileiro da Série C Não deixa dúvidas de que vai superar a terceira lesão no joelho Para voltar ainda mais forte em 2020 Na Série B Isso vai ser uma competição nova para mim Espero que o Náutico vá bem E a gente possa buscar mais um acesso aí Para colocar o Náutico na Série B E fazer de... Uma cidade ainda mais conhecida e orgulhosa